Até amanhã, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 . 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.